Agora, a Escola Municipal Ana Fetilo Maracini tem o seu diretor João Sérgio Bairro, coordenadora de Educação Infantil Adriana Ediliena, Educação Fundamental Marisa Trevigiano da Silva. A escola situa-se na Rua Pedro Salvador, no Distrito de Juguiratiba, no Distrito de Conchas, e oferece Ensino de Educação Infantil, Ensino Fundamental, do primeiro ao quinto ano, no período da tarde, e Educação de Jovens e Adultos, o EJA, no período do curvo, com oito professores e duas funcionárias. A escola homenageia em Vara Avenida, os 94 anos de Conchas, com o verso do hino de Concha, Os Cervos da Torre Vatulana. A escola Ana Fetilo vem mostrar em suas apresentações um pouco da história do passado, bebida por tantas pessoas que aqui viveram e outras que até hoje vivem, guardando na memória momentos tristes, sofridos de muito trabalho, mas, acima de tudo, momentos de muita alegria, amor, romandismo e muita saudade. O bloco, os trabalhadores, construção da linha férrea, pelos trabalhadores, representada pelos alunos homens, com suas ferramentas rústicas, fazendo picadas, cortando as mapas por onde iria passar a estrada de terra, o doutor Cabrera, com muita bravura, trabalho e força. A linha estrada de terra, o doutor Cabrera, foi vingada em 1872. E o primeiro trecho da linha foi aberto em 1875 até Sorocaba. A linha Tronco se estendia até 1922, quando atingiu o Presidente do Passo, nas margens do Paraná. município de Conchas, a linha Tronco, de margens do 205, 247, 1931. Agora, os trinos se tornam na Rua São Paulo aqui, lembrando os ferros da Sorocaba. cantando os caminhos dos ferros da Sorocaba, que marcam a vida, a terra e o coração de nossa gente. Os trabalhadores da Quimirim, que representam os trabalhadores que construíram a estrada de ferros, hoje construem aqui para nós, também, neste momento tão feliz dos nossos 94 anos. Ainda é um pouco de água pra mim... Toma, Dio. Abre pra mim... A CIDADE NO BRASIL 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 e perdidos da África. Cantal é romântico. Cantal é romântico. Este casal, representando a parte renúncia dos povos dourados, onde se patelavam as gestações e muitos anéis de casais se tornavam até mesmo os edifícios de casamento dentro do trem. O casal foi realmente namorado. 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 Mas não deve ficar abandecendo. O casal foi um casal e um frio deixando seu amor aos pontos e cheio de amor, de felicidade e de verdade. Para que na esperança, que um dia ele vai voltar para a felicidade. A CIDADE NO BRASIL Pedimos que abram o espaço para a resolução, por favor. Continua, continua. Um imigrante que chega e encontra a chamada. Isso eu vou gostar muito aqui em Gonja, vem. ... Vídeo, venha a escola. Vídeo! Vídeo! ... ... ... ... No banco da estação, o casal traga carinho, aperto, saudade também. O trem vai partir e lhe deixa, sua amada, na saudade de retornar para me encontrá-la. O trem vai partir e lhe deixa. O trem vai partir e lhe deixa, sua amada, na saudade de retornar para me encontrá-la.